Aí galera, a piazada saiu correndo Me deixou sozinho aqui Nossa, deixa eu levar com cuidado Tem uma caída aqui O bagulho Não dá pra Lugar abandonado Olha a altura que eu tô aí galera Em cima de uma árvore caída Não desci aqui Nossa, eu caí daqui, lascou Olha onde eu tô descendo galera Pra cima da árvore Galera, a árvore Daora Lugar top E é isso aí, passa lá, deixa o like lá galera Se inscreve aí, fortalece o nosso canal Vou deixar o canal dos dois piados que tá comigo aí gravando Na descrição aí E fortalece nós aí galera A gente tá gravando mais vídeo aí O canal do Vitinho, vou deixar aí na descrição E o canal do Biel do Golg5 E é isso aí, tamo junto Até mais galera E aí E aí E aí E aí